Olá galerinha, aqui tá saindo sua perna, ó E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo aqui Junto com... A gente tá aqui com... Um vídeo aqui, né E hoje a gente tá aqui pra gravar Esse nosso querido vídeo E eu vou combinar com alguns caras, né Não sei se vocês estão vendo alguma coisa Mas vamos lá Eu vou falar aqui que eu tô trabalhando o vídeo Que eu acho que eu gostei Peraí galera Galera, eu sei que eu não travo mais um vídeo aqui no canal Mas tá bom, não tá me lembro Então eu vou aqui pra gravar um nosso querido vídeo E a gente vai gravar aqui Um outro vídeo, aí o cara acordou aqui E a gente tá gravando aqui E a gente tá aqui mesmo A gente tá gravando aqui A gente tá gravando... Peraí que eu tô gravando aqui E aqui, ó Peraí, vamos gravar Aqui Vamos gravar aqui E aqui, ó Tá, beleza Vou tirar pra vocês ver Eu já sei que vocês mudaram Põe os likes Receita like Ok, vamos lá Pica um like Pica um like Pica um like Vamos lá Vamos lá Vou começar com o que vocês estão aqui Deixa eu tirar a placa aqui Eu tô aqui E aí, ó E aí Deixa eu tirar a placa aqui E começou, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera, começou, o cara tá bugado ali, peraí, ai galera, peraí que eu esqueci de fazer um negócio aqui pra vocês, não sei se vocês estão vendo essa coisa, vou baixar aqui o gráfico, tá vendo? Eu acho que vocês estão vendo, então vamos lá, eu estou com um gráfico normal, então vamos lá, vou começar, vou começar a bater nesse cara aqui, vamos lá, vamos lá, galera, o cara é bom hoje, peraí, eu tive uma ideia, aqui, dá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega aqui, come uma pãozinha, eu vou dar, galera, eu vou dar um pouquinho, sabe, eu tenho que pedir, então vamos lá, eu tenho que pedir pra você, galera, então vamos lá. E aí, moço, mas ele não é tão bom, mas eu consigo, e eu? Não, você não vai bater não, vou encontrar um não, vou encontrar um não. Vai ficar um não, vai ficar um não, vou bater o cara na espadação. Primeiro aqui, eu? Não sei não, tchau, eu não vou fazer isso mesmo pra você, tá chato, tchau. morre 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 nada de pequenininho não quero todo mundo conta galera pvp tá gente acho que esse vídeo vai ficar chato o cara que mandou uma mensagem vamos ver se ele descobriu já volto pode ter que ter uma outra pessoa pro cara deixa eu ver deixa eu falar aqui pro cara cadê peraí que eu tô mais galera aqui peraí galera já vem parar gente eu acho que eu queria ver aqui eu só tô mandando mensagem aqui que eu quero que eu já vi beleza pronto eu acho que eu escrevi errado já tudo bem beleza olha meus links se vocês quiserem mas eu não tô conseguindo vejam nos comentários eu vou falar meu link beleza beleza deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui o cara aqui o 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 Morre, 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 morre. Morre. Não adianta, amor. Olha, agora ele foi. Agora foi o pai. Agora foi o pai. Ah, tem um cara aqui, gente. Deixa eu falar pra ele. Ué? Acho que é o Fabinho. Gente, eu só tô falando com isso, cara. Se não, não tá. Vou lá, deixa eu falar. Não, não sei o que você já tem, velho. Ai, meu Deus. Ó. Não, 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 não. O cara entrou aqui. Sim. E aí? Não, 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 não. Tá, gente. O cara entrou aqui. Vou olhar aqui pra galera. Tá, tá. Deixa eu procurar o cara aqui. Bora, gente. Bora, que paz. Sei. Eu tava muito quieto, tá, galera? Eu tava muito quieto. E agora eu voltei para o presente. Não sei se tá gravando. Oito minutos. Isso. Vai ser novo. Tá, gente. Vai ser novo. Daí a gente vai calhar que vai ser novo. Gente, eu quero que vocês falam uma coisa. Eu quero que vocês vá no canal Rafa Boy. Esse canal, gente. Ele é muito legal. Ele é... Ele é o... Ele é o... Ele pode ser aqui se inscrever. Eu tô incrível, eu tô fã. A favor. Se vocês conhecem, deixa o like, gente. Pode ser pra você. O cara, ele... Esse cara no que ia fazer ser, mas agora eu sou. É o que vai fazer ser. É o que vai ser nova, né? O que é que eu vou fazer o poderinho? Agora sim, não manda, eu vou precisar fazer. Tá, eu não vou deixar, não vai, eu não vou deixar. Eu falo em palavras! E galera, eu falo em palavras! Eu sei que eu quero, eu quero, eu quero. Eu sei que eu quero, eu quero, eu quero. Eu sei que eu quero, eu quero. Eu sei que eu quero, eu quero. Tá sim, tá, eu vendo, eu vendo, eu vendo, eu vendo. Eu vendo, eu vendo. Tá, eu vendo, eu vendo ele também. Eu não sei se lembra, eu哈囉? Eu vou te matar, caro jovem. Ai meu Deus, os caras fizeram um buraco. Os caras fizeram um buraco. Os caras fizeram um buraco. Bora, bora, precisa ser, bora. Bora, bora, meu Deus. Precisa desviar, seu covarde. Opa! Eu coloco uma cendrinha, uma cendrinha. Aê, amigo! Fala, amiga. Pronto, agora que tá certo. Tá, gente, eu vou estar naquela casinha. Então a gente... Seu covarde naquela casinha, tá? Então vamos pra... eu vou me dar de cima eu ainda vou para a mesa aqui se ocupar oре morrer morra 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 ae, salvei tava bugado era filho aí tapado tapado não vou trânsito gravido bloquinho oh, oh no fi oh no fi o papai o cara parou na boca morra morre ele você irá morrer morra cara no chão não tem nada não tem nada sua saia cai no chão agora você irá morrer olha 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 ae 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 bom foi isso galera espero que tenham gostado se vocês gostaram deixa seu like se inscreva no canal e é isso gente se vocês gostaram secos de cada número deles ou Overall deixem o like e vamos vamos ter uma meta de 10 mil likes sim é isso mesmo vamos começar é é ae Então vamos lá, vamos começando, vamos falar tchau, vamos falar tchau, vamos falar tchau, e é isso, valeu, falou!